Oiê, boa tarde, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. A imagem vai ficar com essa camerazinha aqui porque realmente eu gosto mais de gravar aqui dentro de casa com o celular, mas eu vou usar o celular hoje para olhar uns dados que eu anotei aqui, que é sobre o vídeo que eu falei que eu ia fazer sobre os gastos de junho, até para quem vem morar aqui ou vem passear aqui para ter uma ideia de como que a gente gasta aí mensalmente. Eu, como eu disse, sou uma pessoa econômica porque eu tenho que fazer meu dinheiro render, né gente? Então mesmo assim eu faço umas extravagâncias aí e mesmo assim ainda não gastei mais do que um salário mínimo esse mês aqui. E geralmente meus gastos ficam nessa faixa mesmo quando eu não estou viajando. E quando eu vou viajar assim para outros locais que eu acabo gastando mais com acomodação, é claro que aí acaba tendo um gasto maior como foi no Brasil. Bom, agora sem delongas, então vamos lá ver quanto que eu gastei no mês de junho, até para quem vem para cá ter uma ideia de quanto que vai gastar, isso para uma pessoa econômica, tá gente? Vou colocar aqui o meu óculos pequenininho porque senão eu não enxergo, tá? Vou colocar ele aqui então e vou pegar aqui no meu celular os dados que eu fiz aí do que eu gastei. Bom, então vamos lá gente, eu vou olhar aqui no celular porque eu não consigo gravar tudo na cabeça, né? Então eu vou olhar aqui no celular e vou olhar para vocês também. Bom, de aluguel então eu gastei 366 euros já com tudo incluso. Depois eu coloco aqui na edição os valores aí referentes em reais do câmbio do dia que eu for editar, tá? De nós eu fiz uma recarga no meu celular aqui de 7,50 euros. O bom daqui é que não expira o valor que você coloca, se você não utilizar ele fica ali, não é que nem no Brasil que se você não colocou até X mês lá vai expirar esse valor que você colocou. Aqui eu coloquei um valor até quando eu fui para o Brasil, quando eu cheguei ainda estava com esse valor aqui no meu celular. Então eu coloquei 7,50 euros. Eu pago essa camerazinha que eu estou filmando aqui para vocês, eu pago ela por mês que eu comprei no Jumbo. Então eu fiz, eu tenho o cartão do Jumbo, então vem por mês para mim 18,53 euros que eu fiz se não me engano em 18 parcelas. Ah gente, se eu descubro que tem parcelado eu vou lá e compro também, né? Então eu parcelei essa camerazinha aqui, então 18,53 euros por mês. De mercado eu gastei no total 133,81 euros. Gente, eu gastei metade do preço do que eu gasto geralmente em mercado. Geralmente em mercado eu gasto 250 euros. Já cheguei a gastar 270 euros no mercado. E eu gastei esse mês aqui 133 euros com 81 já com as comprinhas que eu fiz aqui, que faltaram algumas coisinhas e eu fui no mini preço comprar. Então já assim, não passando fome, tá gente? Comprando tudo que eu realmente costumo comer, só que comprei menos tranqueira, né? Porque geralmente quando você compra vai picado no supermercado, você acaba comprando muita tranqueiradinha ali para beliscar. E eu como eu estou em uma fase de economia e também quero ver se eu consigo fazer uma dieta, pelo menos ser mais saudável, né? Mesmo que eu não venha então a emagrecer, mas pelo menos uma alimentação mais saudável, né? Então para mim foi bom. Então eu vou colocar o valor aqui em real também no câmbio do dia. Fiz uma compra na China. Ah, eu e minhas comprinhas, né? Já que eu não estou viajando, né gente? Eu tenho que me divertir de alguma forma, né? Então eu fiz uma comprinha ali no AliExpress para experimentar, que eu sempre compro ali pelo Wish, Wish, Wish que eu compro, né? Mas aí dessa vez eu quis comprar no AliExpress, gastei ali 29 euros com 27 cêntimos. Depois quando chegar a comprinha eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. Comprei na Naturitas também, que é aquele ouro e cobre que eu comprei, comprei argila. Também já tem o vídeo aqui, se você não viu ainda, eu vou deixar o card aqui para você assistir o vídeo de compras que eu fiz lá na Naturitas. Comprei, então paguei 42 euros com 96 nessas coisas que eu comprei na Naturitas. Comprei na farmácia também o meu alérgico que tinha acabado, uma gase que não deu certo, né? Gastei 24 euros e 96 cêntimos na farmácia. Dando um total no mês, para mim de junho, vivendo sozinha aqui sem viajar de forma econômica, 623 euros com 3 cêntimos. Vou deixar aqui para vocês então tudo, todo o valor também passado aqui em reais, para vocês terem uma ideia aí de com quantos reais que eu vivo aqui em Belmonte. Isso, gente, lembrando que eu moro numa vila, que eu não tenho viajado, né? Que as comprinhas que eu fiz aí foi só para me divertir um pouquinho aqui em casa, compro muito pouca roupa, uso muito pouco farmácia, né? Então realmente eu sou uma pessoa que tem um gasto pouco quando eu não estou viajando. Então esses foram os gastos que eu tive no mês de junho. Se você gosta desse tipo de vídeo, mesmo porque a minha vida sempre vai ser mais ou menos esses gastos que eu faço. Mas se você gosta e quer que todo mês aí eu traga os custos do que eu gastei, o valor em euro, passando para real, quanto é que é para você ter uma base. Até para você se quiser vir passear aqui em Portugal, ou se você quiser morar aqui em Portugal, você tem uma noção aí de quanto que é o gasto numa vila. Porque geralmente em vilas e cidades menores você realmente tem um custo de vida mais baixo, porque o nosso maior custo em Portugal é o arrendamento, é o valor do aluguel. O resto, gente, são coisas baratas, né? Que se você for fazer uma conta em relação ao Brasil, é muito mais em conta do que o Brasil. Você tem um gasto aí menor, pelo menos 30% a menos do que é no Brasil. Fora esses produtinhos maravilhosos que a gente vê na internet, nessas lojinhas virtuais, que a gente fica louca, né? Bom, mas então é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe um comentário aqui para mim. Vocês viram que meu canal está quase chegando nos 9 mil. Eu queria que vocês me ajudassem. Você que está assistindo o vídeo, não é inscrito ainda no canal, que se inscrevesse, que deixasse sempre seu comentário. Para que o YouTube veja que o canal é um canal aí que as pessoas gostam e possa compartilhar com mais pessoas também. Gente, eu deixo um grande abraço. Beijinho, fiquem com Deus. Até amanhã, às 17 horas do Brasil e 21 horas de Portugal. Tchau, gente. Até amanhã.